Quero ver quem é que sabe resolver esse dilema Qual é a diferença da TV para o cinema? A TV passa de tudo, de novela, futebol Tem programa todo dia, faça chuva ou faça sol O cinema ganha fácil, tem herói, cabra da peste Tem EP, tem tubarão, filme, viação e faróis A TV não tem porteira, todo mundo tem acesso Quem quiser que se aproxegue, pois não vai pagar ingresso O cinema tem conforto, tipo querer guaraná E é aqui no escurinho que os casais vêm namorar Quero ver quem é que sabe resolver esse dilema Qual é a diferença da TV para o cinema? Um é bom, outro é melhor, chega de fora, rodó Um é bom, outro é melhor, cada um deixa o xodó